Olha o Edelima, ó. Pressão. Tentou fazer a finta o Edelima. Bate! GOOOOOOOL! Da CBF! Bola lá pro Wesley, não dominou. Veio o Pedro Rey, o toque pro Edelima. Saiu o goleirão, tentou limpar, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da CBF! Ele tá demais! É, Edelima, camisa número 5. Wesley, ó, tentou girar. Abriu pra bater a bola. Toca no Joe. Acaba sobrando aqui, ó. Olha a CBF, o toque, o chute! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da CBF! Pedro Rey, camisa número 11. Olha o chute de longe do Murilo. A bola passa à direita do Lucas. Tá aí o camisa número 9. Tentou a finta, foi desarmado. Olha o Rony, o chute! Que defesa do Lucas! Vai bem pra fazer a defesa. Ih, o Aleph se complicou todo. O Joe de novo! Que bomba barbosa! Muita gente aqui ligada nesse jogão. Opa, vai lá, o Eiffão. Olha o Eric, bateu, pega o Bianchini, voltou! E em cima! Olha o Joe, totózinho pro Richard. Na ala esquerda pro Murilo. Chute! Que defesa! Toca a bola aqui no meio. Acabou perdendo. Recuperação da CBF. Bola pro Richard. Devolveu o chute! Que defesa do Lucas! Explode no Pedro Rey. Sobra na ala direita. Inverte pra ala esquerda. Vem o Jotinha. Fundo de quadra. Tenta o toque aqui. O Mura. Olha o toque do Mura. O chute pra fora! Errado. Recuperação da CBF. Olha o Richard, ó. Toca a bola pro Eder Lima. De calcanha pro Fernando. Chute! Que defesa do Lucas! Abriu o jogo pro Eder Lima. Devolução pro Fernando. Fez o corte e bateu. Que golaço! Gol! Tá a CBF! O Fernando já abre aqui na ala esquerda. Olha o chute do Richard. Pega o Lucas! Olha o Andinho. Camisa número 13. Toca a bola pro Léo Costa. No fundo de quadra. Vem o Moarama. Gol! 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 do Moarama! Fernando. Pedro Rei. Bola aqui no meio pro Richard. Pro Pedro Rei. Dominou. Tá livre. Saiu o goleirão. Ele prefere o toque! Gol! Fernando! Camisa número 3. Vou pro Guigui. Na ala direita já pede o ferro. Recebe. Toca de volta. O Andinho se movimenta muito pra tentar encontrar espaço. E aí toca errado. Olha o Richard. E o chute de longe! Gol! Da CBF! Richard. Camisa número 12. Aproveitou que tava sem goleiro. Olha só. Mandou de longe.